Já pensou em aliar a decoração da sua casa com modernidade e inspiração country? Não? Vem comigo! Ambientes bem iluminados e com estilo próprio oferecem personalidade com toque especial. O pendente Tennessee tem inspiração no estado norte-americano de mesmo nome, onde a capital Nashville se destaca pela influência country. Disponível em dois tamanhos, a linha Tennessee conta com cinco opções de cores. Preto, laranja, amarelo, branco e verdure. Uma mais linda que a outra. Todos possuem base E27, que é a mais comum e utilizada no mercado. Indicamos o uso com a nossa lâmpada retrô. Olha só que charme! Super leve, sua cúpula é feita em aço e ainda possui acabamento em madeira para modelos coloridos ou todo preto como este aqui. Mas você sabe em qual altura eles devem ficar instalados? Em mesinhas de cabeceira, entre 30 e 50 centímetros. Já em mesas de jantar ou de estar, o ideal é que fique entre 75 e 90 centímetros, permitindo assim que ilumine a mesa como um todo. Se sua mesa for muito grande, coloque mais de um pendente. Lembrando que estilos semelhantes causam uma boa impressão. Mas você sabe onde aplicá-los? Hum, que fome! Vamos a um restaurante? A iluminação de restaurante é sempre um diferencial na busca de conquistar o cliente, oferecendo um ambiente intimista. Nesta proposta, temos um espaço que alia os conceitos de diversos estilos arquitetônicos através do teto de revestimento e com tubulações aparentes com um apelo industrial, associados ao uso de poltronas e cadeiras com inspiração vintage. A iluminação faz o elo de todos estes estilos, com o uso de pendentes Tennessee fixados diretamente no teto escuro, trazendo uma iluminação delicada e aconchegante nas mesas. A escolha da cor amarela do pendente permite uma fusão com as lâmpadas retrô, oferecendo um ambiente com estilo próprio e muita personalidade. Bateu um sono? A decoração dos quartos fica muito interessante quando usamos detalhes que são mais clean. Neste projeto, o dormitório possui teto e as paredes com pintura clara, assim como o mobiliário. A cortina em tom areia, junto ao piso em madeira laminada, e as cadeiras com design minimalista, dão refinamento ao espaço. A escolha do pendente Tennessee branco, instalado sobre a mesa, acompanha todo o conteúdo do projeto. A cúpula em aço possui um suporte com acabamento em madeira, dando um toque final de design ao ambiente. E aí, qual é o seu modelo favorito? Conta pra gente aqui nos comentários! Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu! E aí, eu vou deixar o link para a compra aqui embaixo.